o pessoal tudo bem é vamos reciclar hoje vamos reciclar essa panela aqui fazer um vaso com essa panela e muito decorada certo então vamos precisar da panela claro mas vocês podem estar usando também uma vasilha plástica se quiser eu vou usar a panela porque é o que eu tenho no momento e é o que eu quero fazer também na panela certo um pedaço aqui de mangueira grande e com um pedaço de arame galvanizado esse arame aqui tem um metro e meio e a mangueira também grossa tem um metro e meio que que vamos fazer vamos colocar logo aqui dentro esse arame vai ficar assim vai servir como alça para o nosso vaso reservar aqui aí com a faquinha de ponta a gente marca aqui o meio aqui tá tem dois buracos que eram da panela ó aí vamos aqui ó aí a decoração vai ser umas borboletas que eu fiz de latinha de refrigerante certo certo aqui no caso o ratinha cortado a lata e aqui a gente faz a borboleta do jeito que quiserem ou preferirem nós vamos fazer dois furos um aqui e outro aqui assim ó certo e a pintura é a gosto de vocês eu pintei as minhas com esmalte eu mostro já então vamos fazer o seguinte aqui já tá o furo aí vamos fazer aqui ó um furo e mais um furo perto do outro dos furos ó certo e isso a gente vai espalhando na panela todinha aonde quiser quantas borboletas for no caso aqui é um para pregar uma borboleta mais dois buraquinhos para colocar mais outra borboleta certo e esses pedacinhos aqui de arame fino no caso eu já tinha furado aqui ó os espaços onde eu quero que fique minhas borboletas e aqui foi as borboletas que eu fiz ó eu cortei pintei com esses esmalte aqui com esses esmaltes aqui com esses esmaltes aqui mintei tudo com esmalte depois passei esse comprimento que eu achei muito bonito também Certo? Ó pessoal, já coloquei aqui Pro lado Agora vamos colocar aqui esse outro Ajeita aqui E a rocha A ideia é que fique assim Com essa alça assim A ideia é essa que eu quero Certo? Ó pessoal, tô pedindo Pra usar a tinta spray aqui Dourada Ó pessoal, comecei Já colocar aqui As borboletas Uma borboleta, né? Vou colocar as outras Intercalando De um espaço para o outro Certo? Então é o seguinte Aqui ó O arame Aí onde a gente fez os buracos Vou colocar aqui Puxa aqui ó Puxa aqui ó As duas partes Aí agora nessas partes aqui ó Nessas pontas Onde a gente furou Vamos enfiar também Vamos enfiar também Puxa aqui ó Depois Depois dá o acabamento O que é o que eu vou fazer O que é que eu vou fazer? Vou encher aqui e volto a mostrar a vocês como ficou Ó Como foi que ficou Não se esqueça de furar embaixo também Eu não pintei embaixo Entendeu? E agora eu vou só plantar Pra vocês verem o resultado final com ela plantada Com o nosso vaso plantado E serve para dependurar, viu? Esse vaso aqui é pra dependurar Então pessoal Olha só como ficou legal Ficou bacana a ideia Espero muito que vocês tenham gostado Dessa reciclagem De panela usada Certo? Olha só o detalhe Então quero ver muito vocês reciclando Reciclem A natureza agradece muito E quem já gostou dessa pequena ideia Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Deixe um comentário lá embaixo também Certo? Um joinha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Espero muito que vocês tenham gostado Beijo E aí E aí E aí E aí